Hoje é dia 19 de março, nós estamos aqui na beira da lagoa de Boacica, eu estou conversando com o tio Jorge. Ele é um poeta, é um pesquisador, um ambientalista e um profundo conhecedor da lagoa de Boacica. Pescador também. Tio Jorge, você autoriza a usar a tua entrevista, a tua imagem na internet, em documentário? Autorizo, está autorizado, tranquilo. Tio Jorge, me fale sobre a pesca aqui na lagoa de Boacica. O que está acontecendo? Nós estamos em março de 2014. A pesca na lagoa de Boacica, ela tem, ela fecha dia 1º de novembro e abre no dia 28 de março. Porém, a nossa lagoa, nós temos aqui os pescadores nativos, que eles pegam em média 30, 40 quilos de peixe, até 50, porque a nossa lagoa, ela é muito rica de peixe. Quantos pescadores tem aqui? Nós temos aqui aproximadamente 60 famílias de pescadores espalhados. São pescadores que a maioria, eles têm, são ajudantes de pedreiros, fazem um biquinho e completam a sua renda com a pesca. E esse comprimento de renda é fundamental para a vida deles. Porém, quando abre a pesca aqui na nossa lagoa, está havendo uma verdadeira invasão. Pessoas de Lá de Atafona, de São João da Barra, de Farol, de Quissamã, Carapê, Guzimpim, de várias regiões, a maioria deles estão vindo para a nossa lagoa e fazendo a maioria deles, fazendo a pesca predatória. Ou seja, Raul, eu te falei que o pescador nativo aqui mata 40, 40 e poucos quilos de peixe por noite, 50 quilos. Que é o pescador nativo, que a natureza vai pinga a gota, onde pinga nunca seca. Só que o pescador fazendo a pesca predatória, eles estão levando uma média de duas toneladas. Duas toneladas. Agora, segunda-feira, 5 horas da manhã, saiu mais de duas toneladas. Eles vêm domingo, pesca sábado, domingo, quando é segunda-feira de madrugada, eles ganham mais de duas toneladas de peixe. Isso, uma quantidade, mas está levando muito mais. E isso está desequilibrando com o nosso peixe. Aí o nosso pescador nativo está indo para a lagoa hoje, trazendo 10 quilos de peixe. E aí, através da consciência, a Secretaria do Meio Ambiente criou um documento, uma documentação com as leis da lagoa. Foi distribuído o que tem que fazer a todos os pescadores na forma legal. Todos sabem, têm consciência como é, aquele papel que diz a lei. Mas eles continuam desrespeitando, desrespeitando. Daí, hoje uma ação aqui, segunda-feira, da Guarda Ambiental, graças a Deus, uma boa ação. Que fez algumas apreensões de peixe, de rede. Mas os peixes grandes nós ainda não conseguimos chegar ainda não. Entendeu? Que eles são muito espertos. Eles fazem a pesca predatória. Mas já está sendo um bom trabalho que está sendo feito. Então, o apelo que faz a comunidade da pesca aqui é o seguinte, nós não somos contra a pescador, até porque nós somos pescadores. O que nós não podemos aceitar de hipótese alguma é a pesca predatória, porque ela é inaceitável em qualquer parte do mundo. Porque a natureza, ela pinga, você pesca com a rede, com a malha certa, sem ser predatória, você mata 20, 30, 40, 50 quilos e assim você vai sobrevivendo o ano todo. Só que eles estão levando por semana de 3 a 5 toneladas de peixe. Mas por quê? Porque a nossa lagoa está rasa, muito rasa. Está 32 centímetros, está abaixo da cota mínima. Então, eles entram na lagoa aval, a pé, e fazem um grande seco e rastram para fora. A pesca chamada de troia ou arrasto, que é predatória. Então, naquele seco enorme que ele fez, ele não dá chance a nada. Tudo que está ali, rastram para fora. Ainda levantando o sedimento do fundo da lagoa, provocando ainda, prejudicando a oxigenação dos peixes. Porque a lagoa já está rasa, seca, ainda provoca, levanta aquilo. E eles estão levando esse peixe para a cidade desde Oris. Você vê, 2 toneladas de tilápia dá 10 mil reais, é 5 reais o quilo. Então, o crime está compensando. Eles estão vindo em vários carros, reboque, gelo. E eles são estratégicos. Quando você prepara uma emboscada de um jeito, eles mudam de estratégia. Só que pescador não engana pescador. E nós sempre acreditamos na justiça e vamos fazer de tudo. Entendeu? Não justiça com as nossas mãos. Mas de tudo, pedindo a justiça, tentando colaborar com a justiça naquele conhecimento nós. Para que o cidadão daqui consiga pescar na nossa lagoa. E quando vier um cidadão de fora, será bem-vindo. Desde que ele não faça a pesca predatória.